Vem, deixa eu ver esse lapã Uau O que é isso no pé? É lapã Lapã Oi Você já papou tudo? Eu já papou Quero ver se você papou Eu já papou Não papou não Abra o bocão Anda pra nós comer o milho Você quer milho? Vou comer um pouquinho Uau Que lapã lindo Que cor é o lapã? Rosa Rosa Que cor é essa calça? Bolo no pote de Carol Carol Mota E aí